Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho e cá estamos! Galera, é o seguinte, informações sobre Dragon's Dogma tá surgindo quase que todos os dias, né? E algumas pessoas têm me perguntado sobre o boato aí de uma demo, né? Ainda nesse final de semana. Bom, a gente vai falar sobre isso, sobre essa demo, sobre a possibilidade dessa demo, o que já é fato, o que ainda é rumor e se vale a pena aí ficar no hype pra isso ou não, né? Se você chegou de gaiato aqui, meu nome é Calil, você está no GamerLiuGames, é um prazer te receber. Se você gostar dos nossos conteúdos, fique à vontade. Saiba que Dragon's Dogma é um jogo que a gente vai trazer muito conteúdo aqui no canal, análise, dicas, lives, rodando o game do início ao fim com vocês, descobrindo e desbravando juntos um monte de coisa. Então, se você quer curtir Dragon's Dogma, saiba que o canal GamerLiuGames é um dos lugares no qual você pode chegar e acompanhar também, tá? Então, é o seguinte, galera. Primeiro sobre a questão da demo, né? O que é fato? Existe já há algum tempo, vou até mostrar uma matéria pra vocês, que ela é de... Deixa eu até ver aqui... Ela é de fevereiro... dia 19, né? Desse mês, que foi quando surgiu a informação, isso é fato, não é rumor, de que nos arquivos da Steam foram encontrados, sim, informações pertinentes a uma versão gratuita, a uma versão de demonstração de Dragon Dogma 2. Eu não sei ao certo como vai ser isso aí, se ela existir mesmo, o que essa versão vai abordar, vai abranger, mas eu acho excelente, porque muita gente tem dúvidas sobre como é o game, não jogaram o primeiro game, não tem ideia da proposta, né, que o game é, e essa demo com certeza faria com que todas as pessoas entendessem, conhecessem, vissem na prática se o jogo é ou não é pra você. Embora exista um hype enorme, né, em cima do game, a gente também tá cobrindo bastante o game, as pessoas vêm e falam, putz, mano, o jogo parece legal, vou comprar, acaba gastando 350 conto no final, o jogo não é aquilo que você gostaria que fosse, né? O jogo é que nem música, filme, série, pode ser pra muitos, não pode ser pra você, pode ser pra você, não pode ser pra muitos, então é legal, eu sempre vou apoiar esse lance de versão trial, né, ou demo, pra galera poder testar, entender e ver se o jogo é pra você ou não. O que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei demais da versão que eu testei, eu testei uma versão de demonstração, inclusive vocês estão vendo aí, a gente jogou o ano passado, né, a convite da Capcom Brasil, e eu gostei demais do que eu joguei, tá, gostei muito mesmo. A gente fez uma preview, o link tá aqui embaixo pra você entender mais sobre o game, caso você tenha dúvida, tá, mas eu não sei dizer se vai ser aquela demo disponível, aquela demo que eu testei tinha muita coisa pra se fazer, embora eu tenha testado apenas por uma hora, né, a qual eu agradeço bastante, mas foi apenas uma hora, eu posso dizer que eu gostei muito, seria legal agora poder jogar ela de novo com um tempo maior, né, em live junto de vocês, explicando, entendendo, conhecendo juntos, mas não sei se é essa build que vai estar disponível e se realmente vai. O que é fato, como vocês podem ver aqui, ó, é que foram encontrados sim pelo banco de dados da Steam, né, o cara encontrou e mostrou essa versão gratuita aqui sob demanda e tal, pra galera poder testar, né. Dragon's Dogma 2, galera, ele vai sair agora dia 22, né, dia 22, pra Series X, PS5 e PC, e uma das coisas que a gente tem abordado bastante aqui, que a galera tem ficado com bastante dúvida também, é em relação aos frames, né, se o jogo vai estar rodando a 30 FPS, 60 FPS, se o jogo, né, ele vai estar até mesmo com aqueles frames ilimitados ou não e tal, e essa demo, ela mataria de uma vez por todas essa dúvida que a galera tem. Eu, conhecendo a Capcom, né, eu acredito que sim, nós teremos lá, mano, nos consoles, uma forma de escolher, né, 60 ou 30 frames e tal, e a galera do PC vai poder jogar até 120, sei lá, mediante aí as configurações do PC e tal. Mas eu acho que essa briga acabaria de uma vez, eu sei que é tão chato ficar falando sobre isso, mas acabaria de uma vez com essa versão de demonstração. Então, pra mim, ela é super válida chegar. E conhecendo a Capcom mais uma vez falando isso, a gente sabe que praticamente todos os jogos deles têm demonstração. todos os Resident, até aquele do dinossauro lá, esqueci o nome agora, mas teve também, tudo quanto é jogo que eles lançam, eles põem uma versão de demonstração pra galera poder testar na prática e ver qual é que é, né? Então seria animal, e eu acredito sim que esse jogo, ele vai ter uma versão de demonstração. Sobre essa versão de demonstração ser nesse final de semana, ser hoje e tal, Galera, é o seguinte, isso tem surgido através de uma publicação no Reddit, tá? E essa publicação no Reddit, ela rolou por conta de um simples comentário que um cara fez, tá? Então assim, é rumor do rumor do rumor, não dá pra afirmar, bater martelo, nada. Teve uma publicação dessa conta aqui, PC Fox, falando, né, sobre a versão que ele testou o ano passado e tal, e aqui tem um cara falando, ó, ó, eu ouvi dizer que a demonstração será nessa sexta-feira e tal. Esse cara comentou isso, e aí a galera já pegou, aí comentaram aqui, é, mas como que você sabe disso e tal? Ah, cara, só espere alguns dias pra você ver. Tipo, o cara tá afirmando que vai ser nesse final de semana, hoje e tal, e eu vi uma porrada de gente publicando e comentando isso no Twitter, mas o motivo do boom, né, veio porque alguém pegou essa publicação aqui que vocês estão vendo aqui, publicaram no Reddit, lá nos, é, leakers e rumor e tal, e aí o mundo inteiro tá falando sobre isso, porém, é rumor do rumor do rumor, é um cara que comentou numa publicação, ele pode tá certo? Sei lá, vai que, entre hoje e amanhã a gente vai descobrir, tá ligado? Mas a real é que até o momento a gente não sabe nada se realmente essa versão de demonstração, ela vai chegar hoje, amanhã, né, nesse final de semana, pra que a galera possa testar ou não. O que é fato? É que existem, sim, arquivos falando dessa versão de demonstração na Steam, na base de dados da Steam, tá? Mas não sabemos se realmente ela significa que o jogo vai ter uma demonstração ou não. Eu, Kalil, isso é achômetro meu, eu acredito que sim, por conta do histórico, né, da Capcom, em ter trazido demo de tudo quanto é jogos, e eu acho que um jogo como Dragon's Dogma, até mesmo por querer captar novos jogadores que não jogaram o game original há 10, 11 anos atrás, eles vão querer soltar uma versão de demonstração pra que a galera possa jogar gratuitamente, possa conhecer o game, possa entender, e aí, realmente, né, pô, se curtir, ir lá e investir no jogo dos caras. Eu acho essa proposta, já falei pra vocês, sensacional, e pra mim, ela vai acontecer. O que não dá pra afirmar é se vai acontecer agora ou não, tá bom? Então, tô fazendo esse vídeo pra responder vocês que nos vídeos anteriores me perguntaram sobre isso, se é verdade ou não, se a demo chega ou não chega, se vai ter ou não vai ter, e qual era a minha opinião? Minha opinião é essa. Vai ter demo? Pra mim, vai ter. Vai ser nesse final de semana? Eu acho que não, porque tá muito cedo ainda, a gente tem aí 20 dias praticamente pro lançamento, mas vai que? Se tiver, a gente volta aqui e comenta com vocês, tá bom? Tá ansioso? Vai jogar? Comenta aqui. Beijo, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.